We are new old, we are new silver, we are new old, so make it better again, so let's I give it. Que lindo! And inside, so make it. Cadê todo mundo? We see the other one. Ai, arrepiado. Miss you, so make it better again, as you and me. Todo mundo! We are new old. Cadê a plateia? We are new silver, we are new old, so make it better again, so let's I give it. Que coisa mais linda, gente! Aplausos! Eu não sabia desse talento, você é muito maravilhosa! Eu não entendi a língua que você falou, assim, mas o importante é transmitir a mensagem de paz que a música tem, não é mesmo, gente? Foi muito bonito, Tereza. Larga que você é bicho invejosa, ridícula, meu inglês é fluente, o inglês que eu cantei qualquer pessoa entende, inglês é inglês, eu, hein? Como é que é? Ingrém é inglês. Jesus amado! O que você quer, Zé? Qual o seu problema? O que você quer? Fala! Sempre tão delicada como um dinossauro, né, amiga? Olha só, eu não vim aqui, gente, a gente é BFF, a gente é tipo Gil e Juliette, amor. Aliás, sua pele tá tão bonita, as perebas sumiram, né? O que você tá passando? Raiva! Eu tô passando a IVA! Ódio! Tu quer o quê, Ferdinando? Desembucha, fala logo, bota pra fora! Eu boto pra fora, eu quero combinar voto com você. A gente tem que votar na Dona Jo, porque ela é planta. Falei. Eu não tô acreditando, bicha, que tu veio aqui fazer, fofoca fazer intriga pra tirar minha cumade. Tu acha que eu vou votar na minha cumade? Tu acha que eu vou tirar minha cumade? Eu vou! É tirar quem tá fazendo intriga comigo. Gente, eu vou te indicar um fisioterapeuta maravilhoso que com certeza seu pescoço vai precisar. Mas olha só, tô te achando muito falciane. Quer saber? Eu posso até votar numa pessoa falsa, numa pessoa desagradável. Eu vou votar numa pessoa falcione, numa pessoa ridícula. Aceito também. Então vamos votar na Jéssica, combinado. Vamos fechar. Vamos fechar aqui entre a gente. Olha só, vocês estão falando de mim? O Brasil inteiro tá vendo, hein? O Brasil inteiro tá vendo que eu tava aqui me queimando, querendo fazer minha marquinha e vocês vieram o quê? Me infernizar. Olha aqui, não vem de paranoia não, garota, que a gente só tava falando aqui de uma pessoa mau caráter, ridícula, desonesta, uó, patético, tá? Não falei que estavam falando de mim? Aí quem tá dizendo é você, linda. Olha aqui, você que é treta, você vai ter treta. E olha o VT vindo... Desviei, VTzeira. Ô, Ferdinando, você quer pedir pra uma pessoa que gosta de mim votar em mim? Então você vai ter que aguentar a confusão. Eu vou falar pra câmera sim! Eu vou fazer o que eu quiser! Quem foi que falou pra tu que eu gosto de tu? E olha aqui, eu não vim do Ulisse pra perder pra basculho não, tá, meu amor? Eu não vim pra perder pra basculho não! Tá, você quer cachorrada? Você vai ter cachorrada, Brasil! Cacau! Só um minutinho, gente. O que que é basculho? Basculho? É mistura de baixa com bagulho, tá? Que é o que você é. Olha aqui! Vocês duas vieram aqui me enfermizar. Eu tava quieta. Eu tava aqui cantando com o Mengre foente. O espetáculo, não entendendo? Eu tava botando o Mengre pra o quê? Pra variar. Botando pra fora. E vocês vieram aqui pra me enfermizar. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou enfermizar vocês. Eu vou enfermizar o ouvido de vocês. Aqui, ó! Eu vou enfermizar você. Ai! Ai, ai, ai! Ai, não, gente. Ai, 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 ai! Vocês são chatos pra caralho! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Vocês são chatos pra caralho! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Adoro, gente, mas vocês são muito baixos aqui, sabe? Eu acho que eu não quero mais ficar aqui com vocês, não. Vai que cola já deu pra mim, eu quero participar de outro projeto. Diretor, me remaneja pra outra coisa, diretor. Quem sabe eu não posso fazer assim, a nova versão do Casa Kalimann. O que você acha? Aí eu convido a Samantha Schmutz pra ser minha convidada. Acho que combina mais comigo. Dá licença, gente, vou sair lúdica por aqui, tá? Gente... Michael Jackson, depois do atropelamento. Oi, Jessiquinha. Tá curtindo a piscininha aí, tá? Não, não, a gente tava aqui se odiando mesmo. O que que é? Ah, Jessica, olha só, com quem eu falo assim pra poder participar do Big Mare Brasil, hein? Com ninguém. Amor, você chegou na temporada passada e já tá querendo sentar na janela, eu não tô entendendo.